Galera, estamos aqui com Renato e Matheus. Renato e Matheus, é uma honra ter vocês aqui conosco, rapazada Reinas. Espera aí, mas muito obrigado. Estamos aqui em cima agora. Se Deus quiser, o ano que vem, vamos deixar marcado aqui para a gente se reencontrar. Obrigado por tudo, pela estadia maravilhosa, pelo compromisso que a gente teve. E foi melhor do que a gente imaginava. Obrigado demais, galera. Valeu, é nóis.